Olá, seja bem-vinda à aula de hoje. Nessa aula, faremos exercícios localizados. Sim, vamos fazer força nessa aula. Não vamos ter tempo nessa aula de hoje. Teremos um grupo de três exercícios, depois mais três, e faremos eles com duas repetições, certo? Dez movimentos, duas vezes cada um, é cada bloquinho de exercícios, temos finalizado, você está pronta para ir curtir o seu dia de hoje e está com a sua missão cumprida aqui junto comigo, certo? E estamos na nossa sétima semana, yes! Então aproveite cada momento, cada aula, cada movimento com muita intensidade. Então, o primeiro movimento, qual vai ser? Um salto com agachamento, onde a gente vai ficar o tempo inteiro com as pernas afastadas. Normalmente, a gente junta e agacha. Nesse movimento, a gente vai agachar, saltar com as pernas afastadas mesmo. Esse é o primeiro dez movimentos. Terminamos, vamos para o perdigueiro. São dez movimentos com cada braço e perna, ou seja, vou levantar a perna esquerda, braço direito. Vou trazer de encontro, joelho e braço, subo e volto. Dez movimentos com a perna e braço, dez movimentos com a outra perna e com o outro braço. Terminado o perdigueiro. Virei, decúbito dorsal, costas lá no chão, vou fazer o abdominal completo. Se você já consegue fazer o movimento com as mãos sobre os ombros, faz ele assim. Se ficar muito difícil dessa maneira, você vai fazer com o auxílio dos braços. E ainda assim, se você não sobe completo, lembra, você pode colocar os pés embaixo do sofá ou da cama. Então, terminado esse primeiro bloco, repetiremos mais uma vez. E depois vamos para o segundo. Segundo, agachamento, pernas afastadas, braços lá em cima. Agacho, coloco minha mão direita no meu pé esquerdo, subo. Mão esquerda no pé direito, subo. E aí eu vou trocando. Um braço, depois o outro. Fechou? Terminado. Vamos para o nosso quadradinho. Coxinhas ativar. Então, mãos embaixo da linha dos ombros, joelhos embaixo da linha dos quadris e também na linha dos calcanhares. Desce, volta, desce e volta. Terminado o quadrado, um passinho à frente com as mãos, sobe em prancha, volta, sobe em prancha, volta. Então, todos os movimentos, dez repetições e duas vezes que a gente faz essa sequência. Perfeito? Então, girando os braços lá para trás de forma lenta. Vamos lá. Gira. Inspirando pela mulherice, soltando o ar pela boca. Solta. Inspira. Solta. Muito bem. Cruza as duas mãos lá para trás, estica os braços, os ombros, alinha o pescoço. Aí, desce a cabeça na lateral, braço que está flutuando, vai lá para trás. Segura mais um pouquinho. Finalizou. Outro lado, puxa a cabeça na lateral, bracinho que está flutuando, vai lá para trás. Solta. Soltou. Afasta as duas pernas, desce para um lado, para o outro, sem tirar o pé do chão. Então, deixa o calcanhar todo apoiado lá no chão. E aí, você balança para um lado e para o outro. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca e sempre estando muito presente durante os movimentos. Aí, empurra os joelhos para fora. Estica as duas pernas, desce lá na frente até onde conseguir. Agora, eu vou pedir para você girar um pouquinho o quadril para um lado, girar para o outro. E aí, você vai sentir alongando dentro da coxa. Sutilmente, você faz esse giro do quadril. Aí, e vem desenrolando. Vértebra por vértebra, até chegar lá em cima. Cruza as duas mãos, estica. Solta, soltou. Então, vamos iniciando. Lembra, bebe um golinho de água. Bebe uma água. E vamos iniciando. Dez movimentos, duas rodadas e aí nós finalizamos. Então, agachamento com salto. Inspira. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vem para o chão. Estica braços. Braço de perna. Lembra, um ao contrário do outro. Traz, encontra o joelho e estica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outra perna. Então, vamos lá. Esticou. Braço ao contrário da perna. Vem. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Girou. Lá para o abdominal. Mãozinhas sobre os ombros ou impulsão. Então, sobe um, inspira, solta dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fica em pé de novo e vem para o agachamento com o salto. Inspira, solta. Um, dois, três, quatro, cinco, saltar. Sete, oito, nove, dez. Vem para o chão, pertigueiro. Então, braço, braço e perna esticado. Inspira, puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outra perna, outra perna, outro braço. Inspirou, solta o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, gira, vem para o abdominal. Deito, inspirou, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Muito bom. Subiu, segunda sequência agora. Braços lá em cima, agacha e a mão vai lá no pé. Um, dois, sobe. Três, quatro, sobe. Cinco, força, seis, sete, oito, nove, dez. Quadrado lá no chão. Então, mãos na linha dos ombros, joelhos na linha do quadril. Desce, volta. Um, dois, três, força. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Finaliza, um passinho à frente com as mãos. Sobe, um, e prancha. Inspira. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subindo, última sequência. Vem para o agachamento. Braços lá para cima. Agacha e desce. Inspirou. Desce. Um, dois, três, quatro, cinco. Estampa um sorrisão nesse rosto. Seis, sete, oito, nove, dez. Finalizou. Lembra lá no início da aula que eu falei, né? Coxinhas, ativar. Então, ó, quadrado, sobe. Joelhos na linha do quadril e calcanhares. Desce, um, dois. Dois, três, quatro, força, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí! Joelhos no chão. Um passinho à frente com as duas mãos. Inspirou. Sobe e prancha. Um, volta. Dois, volta. Três, volta. Quatro, volta. Cinco, volta. Seis, sete, oito, nove, dez. Aí! Senta lá nos calcanhares. Estica os dois braços. Compensa a lombar e vem desenrolando. Muito bem. Cruza. Estica os dois braços lá em cima. Espreguiça. Muito bom. Soltou. Gente, normal nessa aula você sentir parte da frente da coxa queimando. Por quê? Fizemos vários exercícios que predominam a força de quadríceps. Então, é muito normal que você sinta, sim, essa musculatura hoje ou até amanhã com um pouquinho de dor. Escreve aqui embaixo se teve algum movimento que você sentiu mais dificuldade ou não. Lembra? Faz aquele post mega especial motivando o grupo todo e também o seu anjo. E nos encontramos amanhã. Tchau, tchau!